Bom dia, gente. Bom, eu sei que eu prometi vídeo pra vocês respondendo as perguntas lá do YouTube essa semana, gente, mas não rolou. Então, vai ficar pra semana que vem o vídeo pra responder perguntas. Talvez, se eu tiver tempo, eu gravo uma videoaula também, porque a minha rotina tá entendo. Mas é fácil, daqui a pouco melhor. E vamos para mais um dia de trabalho. Bom dia. Hoje é a aula de primeiros socorros. Estou em casa, fazendo o quê? Descansando? Não. Estou em casa, escrevendo um capítulo que o meu orientador pediu pra escrever. Nada de descanso, por enquanto. Bom dia. Último dia de protocolo do doutorado. Yay! É lógico que terão muitos outros, mas esse particularmente é um pouquinho trabalhoso. O pessoal tá me perguntando o tema do meu doutorado. Na realidade, eu pesquiso os efeitos de uma modalidade específica de exercício físico em animais diabéticos. Então, eu tive que treinar esses animais durante 8 semanas, 5 vezes por semana, porque esse meu grupo é de treinamento aeróbio contínuo. 8 semanas fora todo o tempo de preparação do protocolo e o tempo de finalização, que é onde eu tô agora. E depois a gente avalia os benefícios que o exercício causou, principalmente no rim dos diabéticos. Porque, pasmem, no mundo, diabetes e hipertensão são as principais doenças que levam a pessoa a ter doença renal e chegar a hemodiálise. Levando em consideração que as complicações da diabetes mataram mais do que a AIDS em 2015, é uma doença que precisa ser estudada, né? E quanto mais a gente puder estudar e puder descobrir formas melhores de tratamento, o melhor, e nada melhor do que se tratar com bons hábitos de vida. Exercício físico não tem efeito colateral, só tem benefício. A modalidade que eu pesquiso é o HIIT, que é o Exercício Intervalado de Alta Intensidade. A sigla é HIIT porque vem do inglês. E a grande sacada desse tipo de exercício, se a gente encontrar benefícios também, é que é uma atividade física que, apesar de ser intensa, você consegue fazer em menos tempo. Sabendo que a principal queixa das pessoas realizarem atividade física é a falta de tempo, inclusive entre os diabéticos, se a gente encontrar benefícios desse tipo de exercício para a população diabética, seria uma estratégia aí, tempo eficiente de tratamento com a AIDS. Agora, com licença, que eu vou tomar o meu café. Finalmente, fechando mais um diazinho de trabalho. A aula de hoje foi ótima. Vamos para casa com a sensação de dever cumprido.